Então pra mim é o que pega, né? E vejo que pra você também deve pegar isso. Na parte da manhã, o que a gente tem de atividades forçosas, a gente resolve na parte da manhã. Acabou o almoço, você tem o resto do dia em que você fica vendo assim, sem nenhuma atividade que faça um real sentido de você entregar a sua energia pra aquilo. E aí você vê todas as opções que você tem, hoje você vê a superficialidade de tudo. Então, mesmo com todos os filmes, canais pagos, tudo, você percebe que o que tá sendo produzido como entretenimento, como cultura, como arte, é algo que pra nós hoje é sentido como extremamente banal, superficial. Sem um conteúdo profundo, sem um conteúdo que toca, nada toca, nada toca. Aí você vai encontrar as pessoas também, também não toca, a conversação delas não toca, é sacal, cansa. É cansativo. Cansa porque você não pode falar nada, precisa falar qualquer coisa. Se você falar aquilo que você pensa mesmo, você falar como é que você tá vendo tudo, meu, gera conflito, gera problema. Aquelas pessoas não tem nem a educação de escutar, esperar a vez dela pra falar. Fica aquele caos, aquela coisa que você tem que falar alguma coisa, ele fala alto, não dá. Fica uma coisa mais cansativa ainda. Então ficou agora esse ato, esse grande vazio. Esse grande vazio que você não consegue ter paixão em nada. Não tem como ter paixão pelo condicionado. Não tem como. Não tem. Porque esse processo de observar os condicionamentos, observar o movimento todo que foi feito desde a crise iniciática, esse processo foi mostrando que a gente, no meio da nossa confusão, causada por décadas de condicionamento, condicionamento, de excessiva maturação desses condicionamentos, fez com que a gente trocasse seis por meia dúzia sempre. Você tava saindo de um padrão de condicionamento, colhendo novos condicionamentos pra se libertar dos antigos condicionamentos, mas permanecendo um ser condicionado. O único momento em que você sabe do estado incondicionado de ser foi na vivência, disso que antes a gente chamava de graça. E que agora eu prefiro chamar do estado incondicionado de ser. Ali o bem-estar não tava condicionado a nada, nada tava produzindo aquilo. Aquilo era você. E não precisava de mais nada. Então, enquanto você não via isso, fazia sentido correr atrás de todo esse monte de condicionamento que a gente foi experimentando nas várias escolas que a gente chamava de escola iniciática. Que hoje também não faço, não vejo mais sentido em chamar de iniciática. Que ela era só mais uma escola de condicionamento. Tava iniciando você em outra forma de condicionamento. E ficava preso. Porque você pode ver, em toda escola, você tinha que usar um tipo de vestimenta, um tipo de palavreado, um tipo de cartilha, um tipo de mestre, um tipo de prática, um tipo de sistema. E quando a gente olhou ao fundo, cara, mas isso aqui não tá me produzindo a liberdade que me prometeram que eu ia ter. Isso aqui não tá me produzindo a felicidade que prometia que eu ia conseguir. E nada disso aqui tá produzindo aquilo que eu vivi. Naquela experiência atemporal, que a gente não tem nem como dizer quanto tempo durou aquilo. Nada. Então ali você caiu também por terra, tudo isso. Depois você conseguiu ver. Porque enquanto você tá emocionalmente ligado a uma escola, a um sistema, você não consegue perceber a gama... Além daquilo. Você não consegue perceber a gama de condicionamentos que você colhe ali. Você fica só lá, achando que aquilo é... O quanto que você perde a sua originalidade. O quanto que você perde da sua autenticidade, ainda que adoentada. O quanto que você vai se amoldando, se ajustando às tradições da escola que você vai. E isso não produz liberdade. Não produz. Produz ajustamento. Como que uma mente ajustada pode ser livre? Quando você percebeu tudo isso, e tudo isso cai por terra, cai por terra também todo um ciclo de relações que você tinha. E aí você cai nesse vazio que a gente tem hoje, inclusive, de relações. Porque você não encontra ninguém que já percebeu o falso de tudo isso. Que teve honestidade pra consigo mesmo. E eu falo, não, pera aí, deixa eu ver se isso aqui realmente tá me fazendo um ser livre. E quem fizer essas perguntas, vai perceber que não tem liberdade ali. Nada. É só um tipo diferente de condicionamento. É porque cada lugar que você vai é uma coisa. Isso não traz liberdade, não traz... Não traz aquela coisa genuína, né, mesmo. Fica só mais uma coisa que não vai te levar a isso, né, que a gente tanto almeja. É uma coisa, olha... E outra coisa que eu também percebo, que ocorreu nesse processo de descondicionamento. Como você tá confuso no início, você se condiciona que você precisa falar, você precisa falar. Você tem que falar o tempo todo sobre o que você tá sentindo. E aí, com essa maturidade que vem, com a observação passiva não reativa, você percebe que bafo de boca não cozinha ovo. Que falar também sobre isso aqui não resolve. Não resolve. Isso é um paliativo ilusório. Aí chega um ponto que fica até cansativo, porque não tem nada novo, né. Exatamente. É ali, você tá constatando as mesmas coisas, e talvez aí de formas diferentes, em lugares diferentes, mas é a mesma coisa. O padrão operante, você é o mesmo. É, você não tá... não tem nada de novo. Fica cansativo até. O que a gente percebeu, né, no que a gente chamava aí, o que a gente deu o nome de pensamentose, que é essa identificação com essa mente adquirida, é que tanto o sistema de instalação dela e de maturação, de cristalização dela, segue um padrão. E também o processo de reconhecimento desse movimento, dessa estrutura, e de ir se descondicionando, também segue um padrão. Então a gente tem gravado esses áudios, simplesmente pra deixar, com toda a necessidade que a gente vem tentando desde o início, falar, ó, esse é o momento. É um momento que, ó, tem sido um longo deserto. Um longo deserto. Não tem a resposta. Não tem. Essa felicidade, essa liberdade, essa espontaneidade, essa originalidade criativa, essa lucidez, que foi vivenciada um dia por nós, dentro daquela experiência, isso não tá aqui. Só tem hoje uma autonomia psicológica, se você não tá mais precisando de escola, de grupo, de mentor, de psicólogo, psiquiatria, sistema, escolas, nada disso. É só você e a observação. Obrigado. 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 Obrigado.